Olá, Farms! O ônibus já está pronto para nos levar até a cidade. Todos a bordo! As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram. O dia todo. As rodas do ônibus param na fazenda, param na fazenda, param na fazenda. As rodas do ônibus param na fazenda, todos os dias. Os animais da fazenda entram no ônibus, entram no ônibus, entram no ônibus. Os animais da fazenda entram no ônibus. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram o dia todo. A vaca no ônibus faz mu-mu, faz mu-mu, faz mu-mu. A vaca no ônibus faz mu-mu e vai embora. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram o dia todo. Um porco no ônibus faz oink oink, faz oink oink, faz oink oink. Um porco no ônibus faz oink oink e vai embora. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram o dia todo. O cavalo do ônibus faz nem-nei, faz nem-nei, faz nem-nei. O cavalo no ônibus faz nem-nei e vai embora. As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia inteiro O pato no ônibus faz quacua, faz quacua, faz quacua O pato no ônibus faz quacua e vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O cachorro no ônibus faz au-au, faz au-au, faz au-au O cachorro no ônibus faz au-au e vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O gato no ônibus faz au-au, au-au, faz au-au, faz au-au, miau O gato no ônibus faz au-au, au-au e vai embora As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram as rodas do ônibus giram, giram o dia todo A ovelha no ônibus faz bé-bé, faz bé-bé, faz bé-bé A ovelha no ônibus faz bé-bé e vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo A galinha no ônibus faz co-có, faz co-có, faz co-có A galinha no ônibus faz co-có e vai embora As rodas do ônibus estacionam, estacionam, estacionam As rodas do ônibus estacionam, pra descansar Farms, que dia lindo! Vamos conhecer os lápis de cor Vermelhos com azulão Verdodinho, senhor amarelão Valvioleta, léu laranja Rosalina e um indicão Pedro Preto, Bruno Branco Todos juntos são os da Pidicor Vermelhosco, azulão Verdodinho, senhor amarelão Valvioleta, léu laranja Rosalina e um indicão Pedro Preto, Bruno Branco Todos juntos são os da Pidicor Vermelhosco, azulão Verdodinho, senhor amarelão Valvioleta, léu laranja Rosalina e um indicão Pedro Preto, Bruno Branco Todos juntos são os da Pidicor O que houve, seu galinho? Perdeu alguma coisa? Có, có, córicó A moça perdeu o sapato O moço perdeu o violino Ficaram bem chateados Có, có, córicó A moça achou o sapato O moço achou o violino E fez có, có, córicó Era um teste na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram dois na cama E o pequeno disse Boa noite Hoje contaremos a história Do fazendeiro que jogava Knick-knack Fazendeiro jogou um Jogo o knick-knack No meu dedão Com o knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Fazendeiro jogou dois Jogo o knick-knack No meu sapato Com o knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Fazendeiro jogou três Jogo o knick-knack No meu joelho Com o knick-knack Peraí, ué Deu um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou quatro Jogo o knick-knack Lado alto Um knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Fazendeiro jogou cinco Jogo o knick-knack Com a colmeia Com o knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou seis O fazendeiro jogou seis Jogo o knick-knack Com o knick-knack Lá do céu Com o knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou oito Jogo o knick-knack No portão Com o knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou nove Jogo o knick-knack Nas minhas costas Com o knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então O fazendeiro jogou dez Jogo o knick-knack Em casa outra vez Com o knick-knack Peraí, ué Que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa Então Esse fazendeiro é muito engraçado, né? Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa partiu Joana foi levada João levantou e disse a Joana Enquanto a ajudava Foi só um susto Vem cá comigo E vamos buscar água Joana e João subiram o morro Procurando água E deram um pouco Pra sua mãe Que ficou muito grata João correu Pra casa correu Feito um desesperado E Dona Roberta Enfaixou sua testa Com todo o cuidado Joana viu e logo riu Da testa enfaixada O riu do irmão A sua mamãe Ele deu uma palmada Joana e João Subiram o morro Procurando água Procurando água João caiu e a coroa partiu Joana foi levada Vamos brincar de meu mestre mandou Foi meu mestre que mandou Dar um susto nesse tigre E o tigre se assustou Foi meu mestre que mandou Foi meu mestre que mandou Dar um susto num leão E o leão se assustou Foi meu mestre que mandou Foi meu mestre que mandou Dar um susto num elefante O elefante se assustou Foi meu mestre que mandou Foi meu mestre que mandou Dar um susto numa zebra E a zebra se assustou Foi meu mestre que mandou Veja só Você é linda Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você Sim, sim, sim Olha só os macaquinhos pulando Eles não são engraçados? Cinco macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Quatro macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Três macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Dois macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa ele falou Um caiu do alto e bateu a testa Um caiu do alto e bateu a testa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Todos já pra cama ele mandou Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Tinha um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse Maria o cordeiro também Ele a seguiu para a escola Um dia que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao virem um cordeiro na escola Rirem e brincarem Então a professora Então a professora o expulsou Então a professora o expulsou Mas ele ficou por perto E ali paciente ele esperou E ali paciente ele esperou Ele esperou Ele esperou E ali paciente ele esperou Até Maria aparecer Por que o cordeiro Por que o cordeiro ama tanto Maria? Por que o cordeiro ama tanto Maria? As crianças perguntaram Por que Maria amo seu cordeiro Amo seu cordeiro Amo seu cordeiro Por que Maria amo seu cordeiro A professora respondeu Você não ama o cordeiro da Maria? Ele é tão lindo! Vamos brincar de diga, diga, diga! Caminhando pelo rio Pelo rio Pelo rio Avistei um bom amigo Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga! E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga! E lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos E caímos e caímos Nós pulamos e caímos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga! E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga! E lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Beija mãe e abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe e abraça o pai Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga! E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga! E lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Vamos brincar de gira-gira rosa? Gira, gira rosa Gira tão famosa Balança, balança Caímos no chão Gira, gira rosa Gira tão famosa Balança, balança Caímos no chão Gira, gira rosa Gira, gira rosa Gira tão famosa Balança, balança Balança, balança Caímos no chão Gira, gira rosa Gira tão famosa Balança, balança Caímos no chão Não foi divertido? Vamos brincar de novo outro dia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau